Oi meu anjo, tudo bem com você? Bom, eu fiquei sabendo que você anda ultimamente muito triste Por isso que eu vim aqui hoje pra conversar especialmente com você Isso mesmo, pra ouvir tudo que você tem pra me falar Porque eu não gosto de ver você triste Você pode me contar tudo que tá acontecendo Eu quero te ouvir, pode começar Ah, então você terminou o relacionamento Nossa, eu sei como é difícil Mas eu posso te falar uma coisa Você é uma pessoa linda Você é uma pessoa maravilhosa Você não tem que ficar triste Você não tem porque ficar assim Então, não fica triste Levanta sua cabeça Eu sei que você gostava da pessoa Mas Você tem que entender Que nem tudo da nossa vida É pra sempre É que é pra sempre Então Coisas novas Muitas coisas novas vão aparecer na sua vida Sabe por quê? Porque você é uma pessoa iluminada Você é uma pessoa totalmente iluminada Uma pessoa linda Uma pessoa linda E você sabia que a tristeza não combina com o seu rosto? Não combina com a sua face? Porque você é uma pessoa linda, 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 linda. Eu sei que este momento é um momento muito difícil, mas o papai do céu está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Cuidando, 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 cuidando. Ah, você me disse que você está achando que você está com depressão. Jamais, jamais. Isso não combina com você. Não, eu vou te falar uma coisa. A depressão, ela é uma coisa muito feia, muito feia, muito feia. E você é uma pessoa linda. Por isso, você e ela não combina, não combina, não combina. Ela tem o rosto todo feio, tem os olhos feios, mas você não. Você tem um olho brilhante, uma suave pele, um cabelo muito lindo, muito lindo você tem. Por isso, eu não quero que você se junte com ela, tá bom? Porque você é uma pessoa totalmente linda. E ela é uma pessoa totalmente feia. Então, por favor, então não se misture, tá bom? Não se misture. Seus filhos, também não se preocupe. Não se preocupe. Eles vão ser maravilhosos. Vai ter um futuro grande. Os seus filhos, eles vão ser o exemplo seu. Você é uma pessoa iluminada. Os seus filhos nasceram pra iluminar também. Tá bom? Por isso eu vim aqui pra conversar com você. Eu vim aqui conversar com você, mas eu não converso com qualquer pessoa. Eu só converso com as pessoas especiais, com as pessoas iluminadas, com as pessoas que são totalmente lindas. Por isso, não deixa o seu coração ficar triste. Não deixa esse coração lindo, seu vermelhinho que você tem, ficar magoado, tá bom? O seu coração, ele é uma joia muito rara, que eu acho lindo. Então, não fere o seu coração, tá bom? Não deixe o seu coração, não deixe o seu coração murchar. Não deixe ele se apertar. Porque você é uma pessoa linda. E eu sempre vou estar aqui pra gente conversar. Porque a gente pode contar comigo sempre, você é sempre o seu amigo, tá bom? Mas eu te peço mais uma vez, não se apavoras. Não fica triste. E você sabia que se não deu certo, é porque você é uma pessoa totalmente especial. Você não merece uma pessoa que não seja especial pra sua vida. Que não vá te fazer bem. Agora, olha aqui pra mim. Dá um sorriso. Não, esse sorriso não é seu. Eu quero um sorriso seu. Vai, solta. Eu sabia que você tava com aquele sorriso escondido aí, bem lá escondido. Que você venha ficar sempre com ele. Que nada venha tirar o seu sorriso. Seu sorriso é lindo. Muitas pessoas estão precisando de um sorriso igual o seu. Esse sorriso que ilumina tudo quanto for escuridão. Tá bom? Um conselho que eu te dou. Não fique em casa. Pega os seus filhos. Faz um piquenique. Tira bastante fotos. Vão acampar. Vão viajar. Fazer tudo de bom. Ah, e os seus sonhos. Fica tranquilo também. Que todos eles vão se realizar. Essa pessoa que tava na sua vida e saiu. Não vai atrapalhar. Não vai. Não vai. Então eu quero que você fique bem. Lembre-se. Você é uma estrela. Nenhum meteoro vai apagar você. Nenhum meteoro vai destruir você. Os seus filhos, a sua família, o seu gatinho, o seu peixinho, o seu passarinho. Eles precisam de você sempre. Então não se prive. Então essa tristeza ela não é sua. Não é sua. Se for pra aquela pessoa voltar pra sua vida e ela se tornar especial, ela vai voltar. Mas por favor não fica triste. Por favor não fica. E sempre que você puder pode contar comigo. Eu sempre vou estar aqui pra te ajudar. Eu sempre vou estar aqui pra te dar um ombro, amigo. Pra te dar um abraço muito fofo. Então fica bem. Eu vou, mas eu volto. Pra ver como que você vai estar. Tá bom? Tchau. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.